Shelly News Tudo limpo Li facilita Isso não é chinelo Toma 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 Oh 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 Tudo é nada Oh 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 Tudo é nada Shelly me testi Shelly me testi Shelly me testi Atta puta Atta puta Atta puta Atta puta Mete morreri Atta puta Atta puta Atta puta Metemo filho Então Então Li metem li metem li metem É assim É assim Olha 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 Vamos Atta puta 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 Mete morreri Atta puta Atta puta Toma Atta puta Atta puta Atta puta Mata Mata Chelly 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 Atta puta Atta puta Atta puta Atta puta Obrigado.